A paz do Senhor Jesus, meu nome é Pastor Jacob Abravanel e eu gostaria de ter o direito de resposta. Hoje eu gostaria de dar a resposta ao Bispo Edir Macedo e eu vou dizer o porquê. A Rede Record de televisão, ela teve a infelicidade de exibir no domingo espetacular da Rede Record algumas notícias que feriram a imagem da igreja, que feriram a imagem da igreja. A igreja do Senhor Jesus foi ferida porque passaram informações, passaram imagens editadas dizendo que o poder e a unção do Espírito Santo é demônios. Ora, Bispo Edir Macedo, o Senhor comparou as igrejas pentecostais como terreiros de macumba. O Senhor comparou o público pentecostal, é o mesmo povo que dá audiência para a tua emissora de televisão, como pessoas perturbadas, como pessoas endemoniadas. Ora, Bispo, vamos usar... Vamos usar a mídia para alcançar as almas, para pregar o Evangelho, não para ficar falando mal ou apostadada a fé das pessoas. O Senhor disse que Deus não derruba ninguém. Lá em Deuteronômio fala que quando a Shekinah do Eterno entrava no templo, ninguém ficava de pé. Atos capítulo 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo, as pessoas olhavam e pareciam que elas estavam embriagadas. Está na sua Bíblia, Bíblia de Macedo. Terreiro de macumba é quem usa sal dentro da igreja. Terreiro de macumba é quem se veste de branco. Terreiro de macumba é quem faz noite do descarrego. Vamos ser sensatos, Bispo. O Senhor está tirando pedra nas igrejas. Vamos usar de bom gosto e vamos usar a mídia para pregar o Evangelho. Sou eu que estou dizendo. A responsabilidade é minha, Bispo Edir Macedo. Aquilo que o Senhor colocou na sua emissora no horário nobre, passando para as pessoas que não conhecem a Palavra de Deus, as pessoas que não conhecem, quando passar em frente de uma igreja pentecostal, elas vão dizer que é demônio. A única coisa que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que o Senhor disse, Edir Macedo, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Eu não poderia ficar calado. O Senhor falou da cantora Ana Paula Valadão, esposa de um pastor. O Senhor disse que ela caiu endemoniada. Como que o Senhor pode mexer com a moral de uma pessoa que ela é acompanhada e ela é seguida por milhões no Twitter? Uma moça de íntegra, uma moça que vem de uma família com princípios cristão. Então, eu acho que nós usarmos a mídia para pregar o Evangelho era uma benção. Agora, ao invés de usar a sua mídia para pregar o Evangelho, o Senhor coloca um monte de gente pelada na fazenda. O Senhor coloca imagens impróprias em horários nobres. O Senhor conquistou a emissora de televisão com o dinheiro de dízimos e ofertas da igreja. usando a fé das pessoas. Agora, o Senhor vem dizer que as igrejas pentecostais não podem de Deus. Desculpa, mas eu não posso ficar calado referente a isso. Eu assumo toda a responsabilidade jurídica e administrativa. Quem está dizendo aqui é a pastoria, a cobre a bravanel. Essa é uma resposta para você, Bispo Edir Macedo. Se é assim que eu posso te chamar. Porque nós usamos a mídia para se pregar a palavra e não para apostatar da fé. Você que assistiu a essas imagens, eu quero dizer para você que a Bíblia diz que os sinais acompanharão aos que creem. E eu quero dizer que Deus é sobrenatural e por isso as coisas são sobrenaturais. Agora, quanto ao que o Bispo Edir Macedo disse, referente da pastora Ana Paula Valadão, eu quero dizer para a pastora Ana Paula Valadão que Deus te abençoe. Você é uma grande mulher de Deus. Que Deus possa continuar te abençoando, você e toda a sua família. Vamos usar a mídia para edificar as vidas e não para atacá-las, não para criticá-las. Eu acho que quem precisa criar polêmica é porque está sem imbope. Se o Senhor está criando toda essa polêmica é porque o Senhor está querendo se aparecer. Só que eu conheço um Deus, que quando o homem desce na presença dele, quem aparece é ele. Eu não preciso querer me aparecer. Quem tem que brilhar na minha vida é a luz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus a todos vocês que estão nos assistindo. Essa foi uma resposta para o Bispo Edir Macedo. Deus abençoe. Deus abençoe.